Lembrar, né, de um caso macabro e terebroso acontecido no bairro Santo Antônio, na zona sul da capital, onde um homem foi esquartejado. Pois bem, a defesa, né, queria, tava alegando que o autor do crime era Miruleiro das Ideias, que não podia ser levado a júri. Mas não foi isso que a justiça decidiu, não. Eu te conto tudo. Esquartejador do Santo Antônio vai a júri popular. Foi pronunciado pela justiça Matheus Peixoto de Barros, de 24 anos, ele que matou e esquartejou o morador em situação de rua no apartamento dele na rua Congonhas, no bairro Santo Antônio, na zona sul da capital, em fevereiro de 2023. Assessando, ele vai a júri popular por homicídio duplamente qualificado, sendo as qualificadoras o meio cruel e o recurso que dificultou a defesa da vítima. De acordo com as investigações, Matheus atraiu o morador em situação de rua para o apartamento dele, onde a vítima foi morta e depois esquartejada. O corpo foi dividido em malas e sacolas e as partes deixadas em diversos locais do bairro Santo Antônio. Após cometer o crime brutal, Matheus teria ligado para a advogada e foi internado por ela em um hospital psiquiátrico. A defesa do assassino tentou comprovar que ele seria iniputável, ou seja, que ele teria sofrimento metal e que não teria noção do certo e do errado e da consequência de seus atos. O laudo do Instituto Médico Legal da Polícia Civil de Minas Gerais constatou que Matheus possui transtorno de personalidade mista, uma perturbação da saúde mental que reduz parcialmente a compreensão dos fatos, mas não completamente. Assim sendo, ele foi considerado semi-iniputável. Em 2017, quando Matheus era menor de idade, tinha 17 anos, ele foi preso suspeito de matar a própria mãe com uma espada na região do Barreiro. Ele teria dito quem se inspirou na série Dexter para matar a própria mãe. Matheus segue detido em uma unidade prisional. Nós tentamos falar com a defesa do acusado, mas até o momento não obtivemos resposta. Ainda não há uma data marcada para o julgamento desse caso que chocou a cidade de Belo Horizonte. Meus amigos, sinistro, né? É uma cena de terror, foi uma cena de terror. Vocês viram ele levando o morador em situação de rua? Ofereceu um golo para o morador, né? Cachaça e tal. Mal sabia ele que estava ali nos seus últimos momentos de vida, né? Segundo a investigação, ele também fazia algumas relações, tinha relações sexuais com alguns moradores em situação de rua. Vira e mexe, levava moradores em situação de rua para o apartamento dele, ali no bairro Santo Antônio. Os vizinhos estranhavam bastante o comportamento. Nesse dia, os vizinhos ouviram uma serra elétrica na madrugada. Mas, né? Ninguém imaginava que era isso. Ele esquartejou o corpo desse rapaz e foi separando pedaço por pedacinho lá, em cada ponto do Santo Antônio. Tinha cabeça no lugar, né? Tronco em outro lugar. Cruz credo, macacos me mordam! E quando ele tinha 17 anos, meus amigos, 17 anos, matou a própria mãe com uma espada, botou uma máscara no corpo dela, uma coisa tenebrosa, enrolou o quarto todo com plástico, copiando uma série americana, a série Dexter. E aí? Menor de idade, né? Ficou ali um, dois anos apreendido e depois cometeu esse homicídio brutal. É um serial killer, né, gente? Tudo indica que é um serial killer, é um assassino em série, que não pode ficar em liberdade, meus amigos. Pouquinho tempo que ele ficou em liberdade. Matou a mãe, depois esquartejou o morador em situação de rua. É muito tenebroso, né? Só que a justiça entendeu que ele é semi-limputável, ou seja, ele tem entendimento do certo e do errado e da consequência dos seus atos. E por isso, ó, o martelo da justiça vai bater.